Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vambora O que que foi? Isso aí é o que? Para liberar o carro rápido? Porque estava demorando, né? Ele perguntou se eu trouxe você para liberar o carro rápido Para fazer a pressão Estava demorando e ele trouxe para lá Para fazer a pressão Pai, o escapamento, isso aqui não vai apertar mais não? Vou, pô, é que eu deixei para mostrar como é que ficou Caralho, tudo inox a parada? Tudo inox Tudo inox, pai Aqui, ó, retiramos o original Escapamento todo original a gente tirou Fizemos ele tudo full inox Flexível, tudo Solda TIG, processo TIG Fizemos um X-Pipe aqui no meio X-Pipe? Por isso que todo mundo fala X-Pipe, é isso? É, realmente ele é um X O que que é isso detrás de benefício? Ele ajuda no torque do carro, dá mais potência Tudo em 3 polegadas, ó, tá vendo? Solda TIG e só cano Do jeito que a gente gosta Caralho, será que vai fazer barulho, pai? É, não, vai fazer barulho, mas é um barulho bonito Fica da hora E aqui? Aí é o escapamento original que a gente tirou Ali são os catalisadores dele Lembrando que a gente fez também o engano a sonda, né? Pra não acusar nada lá no painel Pra ficar tudo certinho Não vai ter problema, não vai alterar nada É só o barulho mesmo Caralho, foi inox o barulho Você que fez isso aqui também? É, solda aqui, ó Tudo, a gente que faz Tudo é um tampa artesanal, né? O suporte, aí o que faço, corto tudo Bonitinho E olha quem voltou aí, pai, você viu? Passar a tampa Aqui, meu passate Caralho, já tá com o V6 já, mano? Já O que que vai fazer nele? Inox também? Aqui a gente vai fazer os coletores Vamos pôr as turbinas, uma de cada lado Fazer pressurização também Esperar o Juninho chegar aí com as peças Olha que tá faltando E a gente já... Caraca, velho Seu pai viu o carro? Viu O que que ele falou? Ah, o coração bateu forte Bateu? Comprei dele o carro aí É bom Tô pagando ainda, mas comprei E o escapamento vai ser como? Normal, né? Desse aqui? É Esse aqui a gente não decidiu ainda, né? Eu sei que os coletores vão fazer inox Pressurização nós também vamos fazer inox Quando fala inox já pode botar o... Imagina Ah, o trinzinho, trinzinho Tras moedinhas Mas merece, né? Para esse carro aqui E eu ia fazer o interno dele Acho que ele só vai medir aqui, né? Ou não? Como que é? A gente vai fazer os coletores Vai deixar prontos os coletores Aí vai voltar pra lá Vai retirar o... Vai retirar o motor pra fazer o berço, né? Pra fazer o cofre aqui Então vamos no que interessa Cadê o barulho? Dá pra descer aí? Vou baixar ele aí Já ponho ele, ó Ó Porra, piado Ficou muito, mano Ficou forte, não? Aqui, aqui, mas é Ficou forte, não ficou? Então quem vai estrear com nós é o Giga Bora lá, paidão, né? Bora Olha isso, rapaziada O Idão tá com a gente Vai fazer escapamento do Passat Vou deixar o WhatsApp e a localização Se ele quiser fazer esse trabalho de inox Eu faço todos os meus trabalhos de escapamento aqui Moto, carro, foguete O que você não faz? Eu não faço Nada Nada Automotivo a gente faz Moto Tem roda a gente faz Então vamos ver no que dá isso aí E aí, Giga? Ficou alto? Ficou legal? Tá tranquilo? Ficou bem calado É com os nossos vizinhos Ah, foda Vindo, já estamos passando Tá louco, velho Barulho de foguete Tem moral? Pode botar no seu carro Tem não, né, pai? Chegar na... Não, moral não Barulho, mas... Carro de YouTube, velho Carro de YouTube, eu curti Onde que é, pai? Não põe de gasolina? Do lado ali, pai Mas ali é a Range Rover, mano É, ali mesmo Caralho, será que... Caraca, velho Nunca entrei numa loja da Range Rover, pai É Land Rover Eu pensei que era a Range Rover Mas acho que tem os dois, né? Não sei Caralho É a Range Rover Caraca, pai Já tinha entrado uma na loja antes, assim? Nunca Você entrou lá, os caras não falaram Cara, esse cara aí tá... Tava fechado o bagulho, eu bati olhando Caralho É meio estranho Cê é louco Cê é louco Cê é louco? Passaram ele na porta do... Eu também não Nunca nem entrei, mano Será que não vai... Regadinha Mas o que vai fazer ali, pai? Vamos dar uma olhada ali nos carros Vê, né? Vamos ver, né? Vamos ver aí qual que é Tem alguma coisa aí que dá pra... É o teu sonho, né? De pegar uma Range Rover Com teto Vamos ver como tá uma ali É... Range Rover, né? Não sei que eu tirei Range Rover Range Rover Ela tem Range Rover também, ó Isso aqui é a braba, hein? É o sonho, né, mano? Caralho, aquela vermelhinha aí É o Jaguar? Caraca, mano Jaguarzão tá como? Caraca, pai Aqui é brabo, hein? O que será que ele veio fazer aqui, pai? Só as bravas, hein, pai? Caralho Pessoal não sabe o que se chama mais atenção Se é o carro ou o Giga, né, pai? Bugou os mecânicos lá É esse aqui, pai? É isso É isso aqui? É isso aqui mesmo? É isso aqui, meu caro? É isso aqui Caralho Caralho Achou que ele fazia o que da vida? Ah, não tem como falar que é outra coisa, né? Não, mas vai o que? Parece um ninja, mano Sei lá, um... Um estranho, né? Sei lá Agindo, aí ele frequenta cada menino que frequenta Ó, então você já conhecia então, né, gente? É, já tá Top, top, pai Mas eu tô curioso, hein? Vamos tirar a capa? Vamos lá Vamos lá? Você não viu ele também antes, pai? Você comprou a couro fechada? Caraca, mano Pode tirar? Pode tirar Pega aí Pega o cheiro do bravo, né? Caralho, viado Olha isso aí E aí, pai Pesado É isso aí, pai? Venceu, pai Quebrada venceu, tio Isso aí é louco, tio Vitória, mano É o carrego da vitória É o peso da vitória, Felaz É o choro da vitória, pai Merece, pai Olha aí Venceu, Felaz Trabalhou pra caralho, pai É uma história, né, Felaz É uma luta, é uma guerra E venceu, mano Sem placa no bagulho Já ajusta o banco aí, né, pai? Caralho, Felaz Olha aí O painel, mano E aí, pai? Vem gasolina, deixa eu ver Tá no rosto Tá no rosto aí, pai Já vamos completar ali Também tem um posto aí do lado, né? Esse carro devia vir com uma mulher Explicando como é que faz, né? Claro, é muita coisa É muita coisa É muito paixão, mano Caralho, Felaz Só progresso aí Na vida do Giga Essa grande satisfação Ele compartilhar com a gente aí Né? Ele fala Tuguru, cola com a gente Porque Isso é louco Merece, mano Calma, o presente é nosso Olha que isso, presente É chocolate? É chocolate Você acha que vai comer? Ah, pai Mas eu como Se você não comeu, eu como, pai Fábio, seus parabéns Felicidades Com muito amor Evoque Sua Caralho Olha, mano Tu é louco É moral, pai É moral, é moral, é moral, hein Pô, mano Só eu sempre Passei, cara Pra chegar até aqui Quanto que eu trabalhei Na vida Quanto que eu acreditei Quantas pessoas não acreditaram em você Que a gente sabe, né? Quantas pessoas não acreditaram em mim Quantas pessoas tentaram me atrasar ao meu lado Me derrubar Mas eu sempre acabei de ter em Deus Saber que a minha hora não ia chegar E Sempre andei pelo certo Correi pelo certo Nunca atrasou o lado de ninguém Nunca fiz mal pra ninguém Sempre Cara, desde os 12 anos do trabalho Nunca fiquei Sequer um mês sem trabalhar Muito, né? Já vi a vida inteira Trabalhei do que for Trabalhei 15 anos de metalúrgico Trabalhei Vendendo suplementos Cara, e Saber que a minha hora não ia chegar Graças a Deus E aí, pai? Motivação? Motivação E Tô muito feliz Ao ver O paisão realizar Seus sonhos Aumentou, mano É um bem material Porém é uma realização É um sonho de criança Então Eu conquistar isso aqui Com o meu dinheiro próprio Com o meu trabalho Com o meu suor Então assim Pra mim Não é o valor do carro Sabe? É o valor De toda a minha vida De tudo que eu trabalhei De tudo que eu sonhei Das montagens que eu passei Das necessidades Só queria que Meu pai Estivesse aqui hoje Mas ele tá vendo Tenho certeza Que o coração Foi bom, tá ligado? Não foi Só parece uma tão grande Que chegou lá E hoje ele tá Tá vendo aí As conquistas A frentona dela Faz Isso é louco, mano Deus é maior Que Deus ilumine Todo o caminho do Giga Merece Tá junto com a gente Aí agora Desde o Raio A gente pegou Uma amizade mais próxima E ele Porra, mano Sabe, mano Compartilhou esse momento Com a gente Poucas pessoas aí Que passaram por nossa vida Sabe? Ficaram Permaneceram E quiseram compartilhar Que seja a compra De um chiclete, sabe? Ninguém Sabe? Ninguém falou Vamos ali Depois que as pessoas Conseguem o que querem Colam com a gente Conseguem o que querem As pessoas não dão Nem bom dia Boa tarde Boa noite Mas o Giga é diferente Seguro Eu vou ter uma conquista ali E Vamos ali comigo Nem imaginava Que ele ia Pegar um carro zero E merece, mano Sabe? Merece Merece demais Pela conquista Por tudo que ele é E Mano Com grande satisfação De ele ter compartilhado Com nós É só É só conquista dele, mano Só progresso aí Então, galera Vamos mandar um míssil aí Pro Giga Sensacional esse cara Me compartilhou Um momento da vida dele Que, sabe? Poucas pessoas compartilharam Nem meu pai compartilhou Olha só Como é que eu saio aqui, pai? Caralho Como é que eu saio aqui, pai? Daqui dá pra sair? Lá é pulo, ó Vai ser expulso do bagulho Então, mano Ele compartilhou uma parada pra nós Que nem meu pai Nunca compartilhou na vida Meu pai nunca me levou pra Ele sempre trocava E vendia carro Ele nunca Sabe? Me compartilhou Esse momento E o Giga compartilhou Na vida dele, mano Então vamos mandar um míssil lá pra ele Vamos se inscrever no canal dele Falou, pai Vamos se inscrever lá no canal dele Bora fidelizar Primeiro link da descrição E bora curtir o camarão, né, fellas? Pra cima!